E aí, vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, galera é o seguinte, acabei de receber uma notificação, vim aqui gravar um videozinho de Super Mario Maker 2, recebi uma notificação aqui ó New Ninja Speed Run Curse, The Speed Adventure of Link is Now Available, é então, é uma, vocês viram, eu trouxe aqui pro canal pra vocês a primeira fase do Ninja Speed Run Depois da atualização do Super Mario Maker 2, agora saiu a segunda fase, vamos lá jogar, vamos tentar botar nosso record lá, outra eu consegui fazer em 23 segundos Vamos ver essa aqui, Personal Records, eu não tenho nada, 93 mil pessoas já jogaram, bom, vamos ver como é que é, testar e vamos ver Reach the Go as Link, tem que fazer como Link, tem que fazer Opa! Pronto, vai, vai! Show! Show! Vou esperar aqui a espadinha de novo se eu morri, mas eu não morri Prefiri fazer isso aqui, achei mais interessante Vem, 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 ué, não veio não? Esquisito Ah, maneiro, não sabia que ele fazia isso, acabei de descobrir Dá pra botar recorde aqui de velocidade nisso? Acho que não dá não Maneiro, ele dá pra fazer uma espadinha pra baixo Uma vida, deixa eu pegar aqui de novo Droga Droga Ah, tem uma espadinha aqui Tamo de Link, tamo de Link de novo Ué, ah Pulou e me ferrou, filho da mãe Morri? Ah, saí ali cara Não, primeira vez que estou jogando a fase, saí que estou indo bem demais Caraca, começou no começo, né Já entendi aqui o esquema A gente vai botar uma bombinha aqui Vou aqui botar mais uma bombinha aqui E vamos nessa Eu estou aprendendo um esquema aqui dessa fase É que o Link tem umas funcionalidades novas aqui Que eu não estou muito acostumado com o Link não Vai botar uma bombinha aqui, vamos ver se dá Dá, ah, vou por aqui então Eu ia por cima ou por baixo, dane-se Pra mim não faz diferença O negócio aqui é a gente detonar Será que o recorde aqui é com habilidade? É com velocidade? Como será que é? É mais uma vida aqui no Super Mario Eu meio que acho que não sei É, tem o Link aqui como quase uma segunda vida Então é sempre bom pegar Opa, será que eu Vamos, moedinha, 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 vai Droga Deixa ele pular Ah droga, tomei Putz, eu passei mas eu tomei do bicho ali Ah, filho da mãe cara Vamos passar aqui, peraí Eu já sei Não vamos dar mole aqui não, pera Pronto, agora sim eu vou passar Show de bola Passei aqui Passei aqui Passei Leveu o que? Um minuto? Ou se quer uma hora? É um minuto, minuto e vinte e quatro Um minuto e vinte e quatro Recon completo, beleza E o tempo foi o que? Um e vinte e quatro Play again Agora vamos lá Agora vamos jogar Ritmo frenético Ritmo frenético Temos que passar na rapa Não sei como faz Vai passar na rapa Não sei como faz Aqui não tem muito o que fazer Ah, alguém já teria passado Mas aqui não sei o que tem que fazer Ah, aqui você perde assim Dane-se isso mesmo Caraca, estou amarrado dessa vez aqui Meio, meio, muito avacalhado Putz, acho que agora exagerei Vamos de novo, vamos de novo Os caras que já passaram, Leidman, um monte de anos passaram já Não sei como eles conseguiram essa proeza Só vai, só vai Só que aqui quando você perde o link ali Você tem que vir aquilo que você tem que pegar Que não tem jeito Só vai, só vai Droga, sai tartaruga miserável Tem que ficar de uma tartaruga aqui pra não pular Não, ali vai demorar muito Vamos pra cá então Não vou ficar perto Não vou poder passar muito rápido Agora vai Passei, pronto É o ultimo que eu vou jogar É isso aí The End Bom, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Vamos ver qual posição que eu fiquei 1,16 Diminui um pouco meu tempo Mas vou treinar mais um pouquinho aqui 30 segundos Eu acho que não é possível Viaja isso aqui Ninguém está usando hacker Só pode Se você gostou desse vídeo A nova fase aqui do Super Mario Maker Lançou hoje, dia 20 Se você gostou desse vídeo Se você gostou deixa seu like Inscreva-se no canal Me siga no Twitter, Facebook E não esquece também De compartilhar com a galera Valeu, um abraço Até o próximo vídeo E eu...